Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer tipo uma resenha de um tapetinho que eu tava querendo fazer. Fiz na semana passada, mas não deu muito certo, que eu acabei errando, mostrei aí até para vocês, quem acompanhou o meu vídeo de sexta-feira viu o que aconteceu. É só um tapete, o outro eu vou mostrar depois o que que aconteceu. O grande erro que eu cometi, aqui eu deixei fechado já para pesar para vocês, ele ficou 366 gramas, é um pouquinho pesado, ele não aumentou muito o tamanho que eu tenho o costume de fazer, né, que eu faço com 70 centímetros e esse aqui ficou com 75, é, gasta um pouquinho. Só que eu ainda tenho intenção de adaptar ele para ficar no tamanho que eu quero e no peso, né, que eu costumo vender, porque aí se ficar muito, eu acho, 367 gramas pesado. Se ficar assim muito pesado, para mim não compensa vender, né, porque eu vendo mais barato aqui, então o ideal para mim sempre que eu faço aqui é na faixa de 300, no máximo 320 gramas, que assim com um cone dá para você fazer dois tapetes, né. Então, eu vou abrir aqui o primeiro para mostrar para vocês. Então, esse tapete aqui eu fiz na semana passada, eu já comecei aqui, essa parte aqui é igualzinho o tapete angelical da Mari, Mari Souza. Amei esse tapete lindo, maravilhoso, só que aqui algumas adaptações que eu fiz eu não gostei. Começando aqui pelo, por essa emenda, que geralmente eu faço e ele não fica assim, né, tão curvadinho, né. Aqui eu faço um ponto alto aqui no leque, faço um no meio e outro, geralmente não fica tão aparente, eu já não gostei aí, né. Então, eu vou procurar fazer um square para adaptar aqui para não ficar tão aparente essa emenda aqui, quando eu já venho fazendo as carreiras normais. A flor, semana passada eu falei que eu adaptei também, aqui a flor rasteira, porém eu queria que ficasse já na quantidade que ela começa aqui, né, de pontos para dar certo esse desenho aqui. Então, eu fiz ela, se eu fizesse do jeito normal que aqui é, as pétalas são três pontos altos e duas correntinhas que eu separo, né. Então, aqui ao invés, para não ficar embabadando, ficar aquele, aquela, ficar aberto demais, né, tava muito aberto, tava embabadando. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a florzinha com, ao invés de três pontos altos direto, eu fiz três pontos altos fechados juntos. Aqui a parte verde também do mesmo jeito, ele ficou retinho, eu gostei, porém eu acho que foi isso que deu aqui, né, foi isso que ficou aqui meio repuxado, né, não deixando retinho essa parte. É, mas, esse tapete aqui, eu falei com vocês semana passada, ele, eu comecei errado, porque teve um erro, né, que eu só fui ver no final. aqui, onde eu tinha que fazer um leque, deixa eu achar aqui, aqui onde eu tinha que fazer um leque, tá vendo? Eu vim e fiz direto já aqui. Aí, ficou esse erro e eu segui fazendo, quando eu fui ver, tava no final. Aqui ficou com um, dois, três, e termina, aqui o tapete mesmo dela, termina com quatro, quatro espacinhos, aqui tá certo, um, dois, três, quatro, e aqui ficou com três. Então, esse tapete, eu ainda não tive coragem de desmanchar. É, pretendo desmanchar ele, vender, eu não vou, é, eu não gosto de vender peça que, né, que vai errado. Ele ficou bem assim, tadinho, ficou retinho e tudo, mas, quando tem erro pra mim, já não serve pra vender. É, eu vou mostrar o outro agora, e dar mais detalhes. Então, como eu não me conformei, eu fiz outro do modo certo, só que eu não mudei nada do outro, aliás, mudei aqui as flores, porque aqui eu fiz com 12 também, 12 pétalas, é, só que só aqui que eu fiz com uns três pontos altos fechados. E aqui eu já segui normal, né, fazendo normal, fiz aqui, é pra adaptar já, pra dar certo o desenho, porém, ele ficou igual o outro. Essa curvinha, esse, isso eu não gosto, é, da forma que eu faço, ele fica retinho, né, quando você começa aqui a desenvolver o tapete. Então, não fica tão aparente essa, essa emenda dos squares. É, eu gostei bastante, é, é só isso mesmo que eu vou tentar mudar, tentar fazer com square no normal mesmo, mas ver uma forma que vai dar certo de continuar aqui, sem precisar fazer esse lequinho também, que lá, lá ela já faz direto aqui o leque, né, é diferente o dela. Tenho certeza que muitas de vocês já viram a videoaula, esse tapete tá fazendo muito sucesso no momento, e por, é, não é à toa, porque ele é muito lindo, né, gente. Eu, é, é, a medida dele ficou setenta e cinco, deixa eu ver se eu acho aqui a, a, ali, aqui, ó. Esse ficou com setenta e cinco, a largura dele não ficou muito, né, ficou quarenta e quatro. Ele ficou, a largura ficou um pouco pequeno, pequeno, eu acho, né, geralmente os meus ficam com quarenta e sete, quarenta e oito centímetros. É, mas é assim mesmo. Eu só fiz um porque, primeiro, vamos ver se vai dar certo a venda dele. Vai dar certo, assim, porque tapete bonito, quando você coloca pra vender, ele é o primeiro a chamar atenção, é o primeiro vendido. Então, vou oferecer esse aqui, de começo, e depois, é, se eu ver que, que as clientes, que teve muita procura por esse, aí sim, aí eu vou fazer mais modelos e vou tentar adaptar. Já tem um outro dela também sem o, sem as florzinhas, sem o square que eu quero fazer também, que eu achei lindo, maravilhoso. E aqui eu vou tentar também, se eu for fazer de uma próxima, é, diminui esse peso dele, né, o tamanho. Setenta e cinco é um tamanho ótimo, né, porém, eu vendo, como eu vendo aqui mais tapetes avulsos, então, sempre procuro tá vendendo na medida de setenta e o peso, já falei, entre trezentos e trezentos e vinte gramas, eu acho que eu considero um tapete econômico, porque aí dá pra fazer dois, com um cone você faz dois. É, é, dessa forma que eu trabalho, né, porque o preço que eu vendo, geralmente, eu já falei com vocês, os tapetes, esses tapetes que eu faço avulsos, eu vendo a trinta reais. Então, se aumentar muito o peso e a medida, aí já tem que colocar um valor mais alto. E quando eu faço tapetes maiores, geralmente não vende muito, o pessoal sempre, aqui, os daqui sempre procuram um valor mais acessível, né. Então, trinta reais, é, o pessoal tá comprando e não, não tá reclamando. É, aliás, tem os que pedem desconto, né, gente. Ainda tem aqueles que acham trinta reais esse cara ainda, né, mas isso também não é, não é de se julgar, né, porque não é todo mundo que, que pode, né. Isso aqui é um, um item que não é tão essencial, né, então as pessoas compram mais por, por gostar mesmo, né, tudo, mas, é, não é prioridade pra ninguém, né, é, não sei. Então, é isso, gente, é, eu queria mostrar esse tapetinho lindo, maravilhoso, que talvez eu faça outros, mas mudando aqui, este modelinho aqui, começando daqui, e tentando diminuir o tamanho dele e o peso, né. Esse aqui, se fosse pra mim vender por trinta reais, já não daria, né, se fosse pra vender, não, é pra vender, então esse aqui tem que ser acima de trinta e cinco reais já pra compensar um pouco mais. Vamos ver o que que eu vou arrumar por aqui. Hoje, quarta-feira, agora eu vou voltar na sexta-feira com o que eu consegui fazer aqui. Já fiz outros tapetinhos, mas não fiz vlog. Essa semana eu tô muito insatisfeita com o que eu tô fazendo, eu tô começando um tapete, tô perdendo muito tempo, começando um tapete, e ali do meio pro final eu acabo não gostando, já tem um ali que já larguei na metade. Em questão disso eu vou até me organizar, né, anotar, assim, o que eu quero fazer durante a semana pra não perder tempo com isso, né, porque você perde muito tempo pensando que cor vai fazer, principalmente as cores. Então, gente, é isso, eu acho que é isso. Depois, sexta-feira eu volto com minha produção da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do tapete, se gostou, deixa aí no comentário. Agradeço muito a vocês que estão acompanhando meus vídeos, comentando. Pra você que não é inscrito ainda, se inscreva pra mais conteúdos, né, pro YouTube notificar vocês sempre que eu publicar um vídeo novo, é, no mais é isso. Ah, não esquece de curtir, curtir pra esse vídeo chegar a mais pessoas, né, pra o conteúdo chegar a mais pessoas. É, então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.